Liga pra mim Liga pra mim e diz que me ama Acende a chama do meu coração Liga pra mim e diz que me adora Liga comigo, não vai embora Liga comigo, não vai embora Preciso tanto de você Sem teu amor não sei viver Você é tudo para mim Por isso te peço amor Liga pra 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 mim Liga pra mim e diz que me ama Acende a chama do meu coração Liga pra mim e diz que me adora Liga comigo, não vai embora Liga pra mim e diz que me ama Acende a chama do meu coração Liga pra mim e diz que me adora Liga comigo, não vai embora Liga comigo, não vai embora Preciso tanto de você Sem teu amor não sei viver Você é tudo para mim e diz que me adora Por isso te peço amor Liga pra mim e diz que me adora Por isso te peço amor Liga pra mim Por isso te peço amor Liga pra mim Eu vou deixar Manaus E vou buscar meu bem Que pegou o avião E foi lá pra Belém Não sei agora onde ela está Talvez em Santarém ou Marabá Só sei que ela se encontra bem longe daqui Quem sabe Taituba ou Tucuruí Eu vou buscar meu bem 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 Eu já botei anúncios No rádio e na televisão Pra ver se eu encontro A dona do meu coração Meu coração está passando mal Talvez ela esteja lá em Castanhal Preciso encontrar essa menina Que foi embora lá pra Capanema Que foi embora lá pra Capanema Ou para Gominas Eu vou buscar meu bem 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 Fortaleza Fortaleza Recife O Macapá Liga pra mim Liga pra mim Diz que está morrendo de saudade Que eu vou buscar você Pois eu quero que você saiba Que mesmo distante Eu te amo muito Muito Eu já botei anúncios No rádio e na televisão Pra ver se eu encontro A dona do meu coração Meu coração está passando mal Talvez ela esteja lá em Castanhal Preciso encontrar essa menina Que foi embora lá pra Capanema Ou para Gominas Eu vou buscar meu bem 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 A Cunga você pode ser também Às vezes até acho graça Pois adoro uma cerveja Uma cachaça O que vou fazer pra deixar de beber? Se hoje vou beber Com dinheiro ou fiado Não importa se me chamem de famoso pé inchado Amigo já me diz que não sou mais como era antes Pois agora só me chamam Mocotote e elefante Na verdade eu me sinto um cidadão injustiçado Pois na rua onde moro Pois na rua onde moro só me chamam pé inchado Agora só me chamam da cachaça Agora só pra fazer graça Vou beber com dinheiro ou beber com dinheiro ou fiado Não importa se me chamem de famoso pé inchado Amigo já me diz que não sou mais como era antes Pois agora só me chamam da cachaça Pois agora só me chamam da cachaça Pois agora só me chamam pé inchado Agora só me chamam da cachaça Agora só me chamam da cachaça Agora só pra fazer graça Vou gastar uma cerveja ou outra cachaça O que vou fazer pra deixar de beber? Se hoje vou beber Com dinheiro ou fiado Não importa se me chamem de famoso pé inchado Se hoje vou beber com dinheiro ou fiado Se hoje vou beber com dinheiro ou fiado Não importa se me chamem de famoso pé inchado Se hoje vou beber com dinheiro ou fiado Não importa se me chamem de famoso pé inchado Se hoje vou beber com dinheiro ou fiado Tcham 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 Você espedaçou meu coração Levou o meu amor que eu mais preciso Sozinho me deixou, sozinho ainda estou Levou meu paraíso Sozinho me deixou, sozinho ainda estou Levou meu paraíso Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Sem você eu sempre choro, com saudades de você E ainda te amo, meu amor, eu te quero Nem você me desespero, nem bem se me dá prazer Você espedaçou meu coração Levou o meu amor que eu mais preciso Sozinho me deixou, sozinho ainda estou Levou meu paraíso Sozinho me deixou, sozinho ainda estou Levou meu paraíso Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Sem você eu sempre choro, com saudades de você Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Sem você eu sempre choro, com saudades de você Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Sem você me desespero, bebezinho me dá prazer Se ainda te amo, meu amor, eu te adoro Baby, você sabe que eu te amo É você que a noite eu chamo Pra fazer amor comigo Baby, sem você eu não sou nada Não me deixe nessa estrada Não mereço esse castigo Baby, você é a minha vida Minha musa preferida Tudo que eu sempre quis Baby, não me deixe aqui sozinho Vem me dá o seu carinho Vem pra me fazer feliz Ei, baby, você sabe que eu te amo É você que a noite eu chamo Pra fazer amor comigo Pra fazer amor comigo Você é a minha musa preferida Você é a minha musa preferida Eu, baby, você é a minha musa preferida Eu, baby, você é a minha musa preferida Eu, baby, você sabe que eu te adoro Vem me dá o seu carinho Não mereço esse castigo Vem me dá o seu carinho Eu, baby, você é a minha musa preferida Hoje é domingo O dia está tão lindo Pra gente namorar E eu aqui sozinho Precisando de carinho Meu amor onde andará? No meu carro eu escuto uma canção Pois ela só me traz muita emoção Porque perdi você, meu grande amor Eu vou a duzentos por hora Preciso chegar agora Preciso encontrar meu grande amor Eu vou a duzentos por hora Meu amor, vê se não demora Porque o nosso sonho não acabou Hoje é domingo O dia está tão lindo Pra gente namorar E eu aqui sozinho Precisando de carinho Meu amor onde andará? No meu carro eu escuto uma canção Pois ela só me traz muita emoção Porque perdi você, meu grande amor Eu vou a duzentos por hora Preciso chegar agora Preciso encontrar meu grande amor Eu vou a duzentos por hora Meu amor, vê se não demora Porque o nosso sonho não acabou Porque o nosso sonho não acabou Eu vou a duzentos por hora Preciso chegar agora Preciso encontrar meu grande amor Eu vou a duzentos por hora Meu amor, vê se não demora Porque o nosso sonho não acabou Eu vou a duzentos por hora Eu vou a duzentos por hora Eu vou a duzentos por hora A dialista Toque essa canção É de coração Que eu peço a você A dialista Seja meu amigo Não faça isso comigo Toque essa canção Pra aliviar meu coração Que já não aguenta mais Já perdeu a sua paz E não suporta mais sofrer Eu preciso de você A dialista Essa canção me faz lembrar Um alguém que me deixou E pra mim não quer voltar A dialista Quando ela ouvir essa canção Faz sentir no coração Uma vontade de chorar E pra mim vai voltar Pois já não aguento mais Já perdi a minha paz Já perdeu a minha paz E não suporto mais sofrer Eu preciso de você A dialista Essa canção me faz lembrar Um alguém que me deixou E pra mim não quer voltar A dialista Quando ela ouvir essa canção Faz sentir no coração Uma vontade de chorar E pra mim vai voltar Pois já não aguento mais Já perdi a minha paz Já perdi a minha paz E não suporto mais sofrer Eu preciso de você Pois já não aguento mais Já perdi a minha paz Já perdi a minha paz E não suporto mais sofrer Eu preciso de você Pois já não aguento mais Já perdi a minha paz Já perdi a minha paz E não suporto mais sofrer Eu preciso de você Pois já não aguento mais Já perdi a minha paz Agora não vou mais chorar Meu amor Só porque você voltou para mim Prometo nunca mais Prometo nunca mais brigar com você Preciso ter você aqui Tudo que você pediu vou lhe dar Pra nunca mais você sofrer Nas nossas brigas vou jogar pro ar Pois eu dependo de você Eu te amo Eu te adoro Meu amor Eu te chamo Não demore seu amor Eu te amo Eu te adoro Meu amor Eu te chamo Não demore seu amor E agora com vocês Meu convidado especial Adivinha quem? Já estou ouvindo Agora não vou mais chorar Meu amor Só porque você voltou para mim Prometo nunca mais brigar com você Preciso ter você aqui Tudo que você pediu Tudo que você pediu vou lhe dar Pra nunca mais você sofrer As nossas brigas vou jogar pro ar Pois eu dependo de você Eu te amo Eu te adoro Eu te chamo Não demores meu amor Eu te amo Eu te adoro meu amor Eu te chamo Não demores meu amor Tudo que você pediu vou lhe dar Pra nunca mais você sofrer Pra nunca mais você sofrer As nossas brigas vou jogar pro ar Pois eu dependo de você Eu te amo Eu te amo Eu te adoro meu amor Eu te chamo Não demores meu amor Eu te amo Eu te adoro meu amor Eu te adoro meu amor Eu te adoro meu amor Não demores meu amor Não demores meu amor Não demores meu amor Não demores meu amor Eu te amo Olha eu preciso tanto ter você aqui Me diga meu amor Por que que você partiu Olha meu bem Sem você eu vou morrer de frio Diga meu amor Por que que você foi embora Se te espera até agora E você não mais voltou Diga meu amor Que tudo não passou de um sonho Eu sem você não tenho um sonho Volte logo por favor Não aguento mais Viver sofrendo desse jeito A paixão explode no meu peito Confesso já chorei demais Não aguento mais Viver sofrendo desse jeito A paixão explode no meu peito Confesso já chorei demais Essa é mais uma noite que não vou dormir Olha eu preciso tanto ter você aqui Me diga meu amor Por que que você partiu Olha meu bem Sem você eu vou morrer de frio Diga meu amor Por que que você foi embora Se te espera até agora E você não mais voltou Diga meu amor Que tudo não passou de um sonho Eu sem você não tenho um sonho Volte logo por favor Não aguento mais Viver sofrendo desse jeito A paixão explode no meu peito Confesso já chorei demais Não aguento mais Viver sofrendo desse jeito A paixão explode no meu peito Confesso já chorei demais 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 Eu vivo a pensar no corpo lindo Que desejo abraçar Se ela sorrir, olhando pra mim Só quero beijar Lá no Lava Jato Quando seu carro eu vou lavar Uma linda canção Com muita emoção Começo a cantar Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Eu sei que não me adianta Viver de esperança Se só sei sonhar Que estou com ela Que estou com ela Nos braços dela Apesar do momento Que no carro dela Foi dar polimento Que triste cena Tinha outra agarrando A minha morena Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Apesar do momento Apesar do momento Que no carro dela Foi dar polimento Que triste cena Tinha outra agarrando A minha morena Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Meu bem querer Linda morena Meu bem querer É uma pena Não ter você É uma pena Não ter você Linda morena Eu fiz de tudo Pra te dar amor Eu fiz de tudo Pra te dar carinho Você não quis E só me deixou Abandonado Tão sozinho Meu coração Meu coração Que não é de ferro Já não suporta Mais sofrer As nossas brigas Têm sido o inferno Mas ouça agora O que vou dizer Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Pois juro Juro não vou mais ligar Não quero saber de você Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Pois juro não vou mais ligar Não quero saber de você Eu fiz de tudo Pra te dar amor Eu fiz de tudo Pra te dar carinho Você não quis E só me deixou Abandonado Tão sozinho Meu coração Meu coração Que não é de ferro Já não suporta Mais sofrer As nossas brigas Têm sido o inferno Mas ouça agora O que vou dizer Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Pois juro Não vou mais ligar Não quero saber de você Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Pois juro Não vou mais ligar Não quero saber de você Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Pois juro Não vou mais ligar Não quero saber de você Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Já é alta madrugada Ainda estou na calçada Esperando por você Outra vez estou sozinho Sem amor e sem carinho Vem benzinho Vem me ver Você partiu pra bem distante Dizendo que voltava E até agora não voltou Novamente estou sozinho Sem amor e sem carinho Traz de volta meu amor Estou chorando 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 O chamado, o invencível vem me ver. Esta canção é pra você, meu amor, é pra você. Já é alta a madrugada, ainda estou na calçada, esperando por você. Outra vez estou sozinho, sem amor e sem carinho, vem, vemzinho, vem me ver. Você partiu pra bem distante, dizendo que voltava e até agora não voltou. Novamente estou sozinho, sem amor e sem carinho, traz de volta meu amor. Estou chorando, com saudades de você. Estou chorando, com saudades de você. Estou chorando, com saudades de você. Estou chorando, vem, vemzinho, vem me ver.